É dubi, né? É dubi, né? Sim Mandei uma mensagem Mandei uma mensagem Acho que tem uns amigos meus que vai querer comprar também Aí eu te mando a mensagem Tem ele porto? Tem ele porto aqui? Tem pra VIP, né? Mas acho que não consegue tirar o botão Eu tenho Vamo lá, vamo lá Guarda esse teu carro aí E vocês não conseguem deixar o botão Deixa eu tirar o botão Vá! Tchau! Tchau! Tchau!